Bom, aqui no programa a gente fala tudo sobre viver bem, mas tudo mesmo. E eu tô aqui com a Rose. Antes de mais nada, Rose, o que é viver bem pra você? Ah, viver bem é você curtir a natureza, você curtir uma bela praia, água natural, né? Quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Não tem, realmente. Olha, dá uma escapadinha final de semana, feriado, né? Com certeza, feriado tá chegando aí, né, Bárbara? Tá logo aí, né? Então, e você que ainda não conhece, a gente tem atração pro seu feriado, que é o Campo Grande Praia Clube. Você que quer vir curtir o Campo Grande Praia Clube com a gente, pode tá vindo, pode tá se associando com a gente. O valor hoje, Bárbara, do título é R$ 1.800. Então, quem participar hoje na nossa promoção não vai pagar o título, que é R$ 1.800. Então, vamos lá. Quem estiver assistindo agora, não vai pagar esse título. Não vai pagar o título, que é R$ 1.800. Vai pagar apenas a taxinha mínima de manutenção de R$ 70,00 por mês, Bárbara. É só isso? R$ 80,00 por mês pra sete pessoas ainda. Nossa, então daí serve pra família, amigo, reunir, vai todo mundo. Família, amigo, sete pessoas ao total. Você pode ir, curtir, de quarta, domingos e feriados. A praia, Bárbara, é água natural, água corrente. A piscina, a toboágua, lugar pra você acampar. Tem um bosque maravilhoso pra área de campo. Pode levar churrasco, pode levar bebida. Você pode ir, ficar quantos dias quiser dentro do clube. É pertinho de Campo Grande. Isso, na saída de São Paulo, na frente da Chacra das Mansões, pra quem não conhece, né? Um lugar maravilhoso. E vamos dar o número aí pra quem quiser participar. 992057779. Pode estar mandando o WhatsApp com o seu nome e os seus telefones. E vai estar concorrendo. São 20 títulos, Bárbara, que não vai pagar o título, como falei, só a manutenção. Ah, gente, maravilha. E isso pode mandar agora já. Com certeza. Já pode mandar agora mesmo, já manda em seu WhatsApp. A gente vai estar fazendo o sorteio agora no período da tarde. Então, quem quiser participar, já manda agora o WhatsApp. Já vai concorrer. 992057779. Deixe seu nome e seu telefone. São 20 títulos quitados no valor de R$ 1.800,00, que não vai pagar o título. E vai pagar apenas a taxa de manutenção de R$ 70,00 por mês, já pra todos. Gente, isso aí dá o quê? Pra 7 pessoas, R$ 10,00 por pessoa por mês, pra poder aproveitar muita coisa boa, né? Nossa, pra você poder usar de quarta, domingos e feriados, é uma maravilha. Só que tem muita gente que acha que eu falo muito rápido. Então, vamos lá. Bem compassado. Vamos lá, hein? 9-9205-7779. Pode estar mandando o WhatsApp, mensagem de texto ou até ligando nesse número e deixando o seu nome. Você vai concorrer. São 20 títulos e vai pagar apenas R$ 70,00 por mês. Gente, olha, aproveita. Agora é uma oportunidade maravilhosa mesmo. O feriadão tá aí. Então, vai curtir um momento bom e aproveita essa oportunidade, hein? Sem título no início, então. Rose, brigadão, hein? Por ter trazido essa informação. Obrigada a você. E aí, quem não anotou, 9-9205-7779. É isso aí, gente. Bora lá, hein? E aí, gente.